Olá pessoal, estamos de volta e hoje nós vamos falar sobre a limpeza avançada do sistema. Na aula anterior nós falamos sobre a limpeza simples do sistema e hoje é a limpeza avançada. Basicamente a gente vai utilizar a mesma ferramenta que é a vassourinha. Vamos dar prosseguimento. Vamos clicar duas vezes com o botão esquerdo do mouse e abri-la. Aqui abriu essa nova janela. Selecione a unidade onde será executada a limpeza. Unidades. A gente clica aqui e a gente percebe que tem a ferramenta C, que é a que está selecionada aqui. E temos a ferramenta D, o disco D. Então aqui é o disco C e o disco D. Por padrão a gente costuma fazer a limpeza no disco C, onde se encontra o sistema operacional, no caso o Windows. Então é vir cá e dar o OK. Vai abrir essa nova janela que já começa a calcular o espaço que nós podemos liberar no disco C. Isso pode levar alguns minutos. Essa aqui lembrando que é a limpeza simples, mas não tem como fazer a limpeza avançada se não começar primeiro pela limpeza simples. Pois a limpeza avançada acontece dentro da limpeza simples. Aqui já terminou o calvo. Vamos ler aqui. No caso pessoal, isso aqui seria a limpeza simples. Você poderá usar a limpeza de disco para liberar até 5,38 MB de espaço em disco C. Aqui está marcado os quadradinhos, arquivos de programas baixados, arquivos de internet temporários, arquivos de otimização de entrega, lixeira, arquivos temporários e tal. Se a gente vier aqui em OK e der o OK, vai abrir uma nova janela e se a gente executar a limpeza, a gente estará fazendo a limpeza simples, que é o que eu falei anteriormente. Na limpeza simples, a gente elimina os lixos da internet e nos programas que a gente navega, algumas coisas desse tipo. Na limpeza avançada, a gente vai liberar alguns arquivos maiores. Então vamos dar aqui. Para começar a limpeza avançada, a gente em vez de dar o OK, a gente vem aqui em limpar arquivos do sistema. Então a gente clica uma vez com o botão esquerdo do mouse. Aqui abriu essa nova janela. Vocês percebem que parece que a gente está começando tudo de novo? Realmente, a gente está começando tudo de novo. Mas dessa vez, não é a limpeza simples, é a limpeza avançada. Então, vocês percebem que não tem como fazer a limpeza avançada se não começar pela limpeza simples. Aqui como a gente já selecionou a unidade C, a gente continua com ela. Então é só dar o OK aqui. Olha, a limpeza diz que está calculando o espaço que você poderá liberar em C. Isso poderá ou pode levar alguns minutos calculando, examinando pacotes de drive de dispositivo. Vocês percebem agora que o que ele está calculando é diferente. Pacotes de drive de dispositivo são todos os drives de todos os programas, jogos, aplicativos que você tem no seu computador. Ou seja, periodicamente, aqui ó, também ele faz a remoção de instalações anteriores do Windows, atualizações de arquivos e backup de pacote. Ou seja, talvez você tinha o Windows 7 no seu computador, você atualizou para o Windows 8, depois para o Windows 10. E todos os Windows anteriores, o Windows 7, o Windows 8, ainda está no seu computador. Ou seja, você não utiliza ele, porque você talvez esteja utilizando o Windows 10, né? Mas eles estão aí, ocupando espaço em disco, no seu disco, no seu computador. E consequentemente você está perdendo. E o que que isso... qual é a consequência disso? Bem, o seu computador fica mais lento, você vai abrir um jogo, dificulta, demora. Existem muitos outros problemas, né? Que pode fazer o computador ficar lento, mas esse é um deles, né? Porque a memória com o passar do tempo vai enchendo. O computador, o seu disco aí, tem um limite, né? Um tamanho, né? E se ele ficar lotado, trava. E esses drives, ou seja, todos os programas são atualizados periodicamente. Para que o sistema fique sempre atualizado. Então, o sistema tira os drives antigos e coloca drives novos atualizados. Só que os drives antigos ficam aí, armazenados em pastas dentro do seu computador. E nessa limpeza avançada, o sistema consegue arrancar, eliminar todos esses drives inúteis. Todos esses programas anteriores do Windows que você não utiliza mais, eliminá-los para liberar espaço no seu computador, no seu disco, né? Para você pôr mais outros jogos que você queira, para que você possa trabalhar com mais agilidade, ter mais desempenho no seu computador. Então, é muito bom você fazer essas limpezas, né? Tanto a simples quanto a avançada, né? Também aqui tem alguns arquivos de despejo de memória de erro do sistema, né? De repente, o seu sistema dá defeito, dá algum erro aí. Então, ele faz assim, gera arquivos que ele manda automaticamente para a Microsoft, né? E onde a Microsoft automaticamente lê os defeitos, né? Que o seu relatório mandou. E manda, né? As ferramentas necessárias para fazer essa correção do seu sistema. Só que esses arquivos ficam todos instalados aí no seu computador, ficam ocupando espaço. Então, na limpeza avançada, a gente consegue eliminar esses arquivos que já foram resolvidos, que já foram... Os programas já foram corrigidos, atualizados e tal. E esse relatório é gerado constantemente, diariamente, no seu computador. Qualquer defeito que der no seu computador, qualquer errinho, gera relatório. E é mandado automaticamente para a Microsoft. E eles mandam a resposta automaticamente através do Windows Update, que é essa aqui. Essa ferramenta aqui. Aqui no caso, essa aqui é uma das ferramentas mais importantes do computador, porque é ela que faz toda a atualização do seu sistema. Então, ela tem que estar configurada corretamente, né? Você tem que configurá-la para fazer as atualizações automáticas, automaticamente. Porque se você não configurá-la para fazer as atualizações automáticas, o seu sistema fica todo desatualizado. E isso é mal, porque os vírus, os hackers fazem vírus constantemente aí, para poder invadir os computadores, roubar senha de bancos, senha de redes sociais, senha de tanta coisa, e entrar em empresa. Então, é através dos vírus que eles fazem isso, né? Programas corrompidos, né? E você, por isso, tem que estar com essa ferramenta aqui, chamada Update, Windows Update, né? Atualizada. Eu tenho meus vídeos aí da internet, onde eu explico, né? Como configurá-la corretamente. Dá uma olhadinha aí, e faça essas configurações corretas. Aqui no caso, nós estamos fazendo a limpeza, né? Das atualizações anteriores dela, que não são mais necessárias, que estão aí, né? Porque... Aí que terminou. Terminamos a limpeza. O Caltor, porém, né? Ó, você pode usar a limpeza de disco para liberar até 1,7 GB de espaço em disco. Imagina só. 1,7 GB. E eu que faço sempre a limpeza do computador, né? Imagina aí, vamos supor, você não faz a limpeza nunca, né? Nesse sentido. Você vai ver quanto GB que você vai ganhar aí, de espaço em disco. Agora, no caso aqui, a gente pode dar o OK. Vai aparecer essa nova janela, né? Que vai dizer... Está dizendo... Tem certeza que deseja excluir permanentemente esses arquivos? Claro que sim. Então, a gente dá o OK. Aguarda aqui essa janela. Ó, o utilitário de limpeza de disco está removendo os arquivos desnecessários do computador, limpando a unidade C, limpando pacotes de drives de dispositivo. Aquele cálculo que nós vimos anterior, ele estava apenas calculando. Agora nós estamos eliminando. No caso, é 1,7 GB. É muita coisa. Ainda mais, né? Olha quanto que a gente vai liberar de espaço no disco. Quantos jogos que a gente não pode baixar nesse espaço. E 1 GB é muito, muito grande, muito espaço. Aqui, ó. Está limpando instalações anteriores do Windows, né? Instalações que eu tinha aí do Windows 10. Porque os Windows sempre vai atualizando, né? E vai ficando antigo também no computador. Aí você precisa estar sempre fazendo essa limpeza. Instalações anteriores do Windows ainda. Aí. Está limpando a lixeira, arquivos temporários. Windows Defender. Finalizou. Pessoal. Aí perdemos aí alguns minutinhos. Uns 4, 5, 6. Ou um pouquinho mais, né? Com essa limpeza avançada. Mas o que a gente ganhou de espaço em disco vale a pena, né? Você vai calcular o seu aí. Você vai ver o tanto de espaço que você vai ganhar. Aí depois você procura fazer sempre, né? Periodicamente essa limpeza. Você vai ganhar muito em desempenho do seu computador. No mais, é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Curte aí meus vídeos aí do YouTube. A gente precisa dessa força de vocês. Se inscreva no canal. E depois eu vou voltar aí com outros vídeos, né? Para estar orientando.